Luta! Luta Luta successfully Obama 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 out! No! Obama! No ISIS Obama! No blunder Obama! No war Obama out! No! Obama! No ISIS Obama! No blunder Obama! No war Obama out! Out! U.S. tropon! Out! No! U.S. tropon! Out! No! U.S. tropon! Out! No! Número um terrorista 잠깐만 A U-S-A A U-S-I-PERIALIST 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 E aí, nação, abang sinusunod a gente A simbolo da magpupaganduta Doi Noi Noi Aquino E aí, na sasino, amando Da imperialista da Estados Unidos Isigar assim F道as ! F道as! F道as vai! Não vencer! Não JFK! Resonção! Não vámos para agora! U.S. imperi 건강. I.D.E. Muita, Muita, Muita! Muita, Muita, Muita! Muita, 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 Muita! Muita, 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 Muita! Muita, 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 Muita! Muita, Muita, Muita! Muita, 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 Muita! A nossa lista é a perspectiva. A Cofreia, a Cofreia, não é o malhava. Fugado, 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 fúdido, fúdido. Imperialismo, imota. Fugado, fúdido, fúdido. Imperialismo, imota. Funcionalismo, imota. Borucrata, capitalismo. Imota. Sinoy, Noy, Miss Mo! Babassa! Sinoy, Noy, Miss Mo! Babassa! Mali po, taas-gaba o pagtugunha sa mamayang lumalabas na imperialista Pantarampo.